Seis tipos de bêbado que você conhece O romântico é aquele bêbado que quando bebe, fica falando eu te amo pra todo mundo Seja ele uma espiguete, que provavelmente ele vai mandar uma mensagem pro celular Ou pros amigos na mesa do bar Mano, esse é o brother pra caralho, cara Te amo muito de coração, cara É a minha vida, cara, pra ela Mano, tamo junto, cara Se precisar, me chama, mano Mano Bêbado brigão é aquele que bebe e quer tretar com todo mundo Se você sair com ele, você vai ter que segurar a briga Aí caralho, tá olhando o que, mano? Tá tirando, velho? Olha pra mim não, cuzão Falou o que? Sabe quem eu sou? Babaca O Soneca é aquele cara que quando bebe, dorme Seja na mesa do bar, seja na mesa do churrasco Ou seja mesmo na viela da rua Bêbado depressivo é aquele que o álcool entra e chega a bad trip A vida dele é uma merda Tudo que ele faz não presta E ele quer se matar Caralho, não Me dá uma bosta, velho Tô dando fudido, velho Caralho A vida não me quer Eu tô sem grana Só você me entende, cara O bebendo empolgado é aquele cara que fica muito agitado quando bebe E aí, ou ele começa a ter ideia maluca Ou ele começa a topar qualquer ideia idiota que tem na mesa Porra, velho, que ideia fantástica Vamos ver o pôr do sol em Santos, cara No meio do caminho a gente, meu, pega umas putas A gente faz uma tatuagem Chega lá, meu, vai ser muito louco Vai ser fantástico, cara Bêbado o rei do camarote E aquele cara que tomou duas ou três ciberginhas Esquece o limite da sua conta bancária Aê, caralho Aê, garçom Rodada de champanhe pra todo mundo pra minha conta E se você gostou desse vídeo Você curte, compartilha e se inscreve em nosso canal Valeu